Bora, bora, bora Ai mangui, se amarra nessa viarra Sai na rosa Ai alemão, sai da frente E o malvino a terra vai tacar de remetente Gente, gente, ódio do estado Brota a fama, covardia Brechou cinco da manhã Os AR deu bom dia A Síria já deu o toque blindado Tá nos acessos, os fúzios já embolaram E o clima ficou tenso Cada um montou uma tate Cercamos todo o reduto A rajada do AK Deixou os verme maluco Saudade do caprichaba No rádio sempre falava Aqui a putaria rola E o crime não para Cada um na sua função Somando, multiplicando Fazendo uma bela gestão Não vem com oprimição Nós somos antiterror Monta a mega-operação Só pra prender morador Bota a cara, pode vir Só vai levar desaforo Resistência 141 Essa é a tropa do Jardino Bota a cara, pode vir Só vai levar desaforo Resistência 141 Essa é a tropa do Jardino Resistência 141 Essa é a tropa do Jardino Bora, bora, bora Ai, mangui, se amarra nessa, viada Sai na roça Tchê, 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 ódio do Estado Brota a fama, covardia Brechou 5 da manhã Os AR deu bom dia A Síria já deu O toque blindado Tá nos acessos Os flúzios já embolaram O clima ficou tenso Cada um montou uma tate Cercamos todo o reduto A rajada do AK Deixou os verme maluco Saudade do capixaba No rádio sempre falava Aqui a putaria rola E o crime não para Cada um na sua função Somando, multiplicando Fazendo uma bela gestão Não vem com oprimição Nós somos antiterror Monta a mega-operação Só pra prender morador Bota a cara, pode vir Só vai levar desaforo Resistência 141 Essa é a tropa do Jardino Bota a cara, pode vir Só vai levar desaforo Resistência 141 Essa é a tropa do Jardino Resistência 141 Essa ficou famosa